Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Treta Geek News, e se você tá aqui, você sabe de uma coisa. É hora da treta, então acomode-se no sofá, pegue a sua pipoca, pronto pra treta. Depois da live do Marcel, falam tudo o que ele sempre pensou do Pernizila, chegou a vez do contra-ataque. E dessa vez o figuraças soltou um vídeo com uma abertura um pouco maliciosa. Figurinhas e figuraças começando. Mais um vídeo pro nosso canal, assi. Mano. Lembrei agora lá do Pedro de Velha, Pedro de Velha, Pedro de Velha. Eu disse pra go... Limitando lá, mas... É treta, é treta, é treta, hoje vai ter treta. E não parou por aí, não é mesmo? Hoje também, figuraças divulgou uma postagem no seu Facebook com o seguinte título. Tadeuzinho, motivo de ciúmes, do ursinho não carinhoso do colecionismo. Marcel, agora é a sua vez de revidar. O que você vai fazer? Vai contar tudo para sua mãe, tesouro? Ou vai fazer mais uma live xingando muito, hein? Hein, Marcelzinho? Agora é a sua vez, não é mesmo? Agora é a sua vez. Esse final de semana eu estava numa festa aí numa loja famosa e o Marcel e o Pernizila estavam lá. E eu achei estranho porque eles estavam de mãos dadas, né? E, não sei, eles estavam brigados. Em determinado momento da festa, o Marcel deu o Guaraná na boca do Pernizila. O Pernizila colocou um brigadeiro na boca do Marcel também. Eu estava achando aquilo tudo muito estranho. Então, pelo que eu vi lá, os caras não estão brigados. É coisa nenhuma, né? O cara que está brigado não sai de mão dada numa festa, né? E essas foram as notícias de hoje. Nos acompanhem aqui no Treta Geek News para mais atualização sobre essa e outras brigas. Boa noite.